Antes de começar o vídeo eu quero pedir a você que acompanhe o blog da cidadania que se inscreva no nosso canal curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho e vamos ao vídeo Bom dia senhoras e senhores, hoje é 5 de maio de 2023, são 8 horas da manhã e após toda a palhaçada da oposição para criar a CPI do golpe agora cai a ficha e essa mesma oposição bolsonarista acorda e pode nem haver CPI do golpe o governo faz reunião de avaliação mas a oposição já sabe que vai ser um tiro no pé diante dos fatos novos decorrentes da ação da Polícia Federal por ordem de Alexandre de Moraes e também do fato de que o governo montou uma poderosa tropa de choque para resolver o problema naquela CPI diante do novo cenário de investigações da PF no entorno de Bolsonaro Alexandre Padilha fez uma primeira reunião de avaliação com líderes governistas do Senado em um jantar na noite de quarta-feira em Brasília quando foi discutido eventuais rumos da CPI mista do Congresso um dos consensos do jantar segundo participantes é o de que a CPI mista do golpe pode sequer ocorrer isso claro se houver um acordo com a oposição que é autora do requerimento mas ficou enfraquecida diante da tropa de choque montada pelo governo para desgastar Bolsonaro veja que nesse momento essa CPI é tudo que o governo precisa imagine o Bolsonaro agora tendo que responder também sobre o cartão de vacinação e a entrada da PF na casa dele você imagine só imagine o coronel Mauro Cid depondo na CPI dos atos golpistas chegando para depor preso então aí é que está quando a esperteza é demais um velho dito popular brasileiro quando a esperteza é demais ela come o dono e o exército não afastará Mauro Cid preso por fraudar cartão de vacinação mesmo preso ele vai continuar no cargo e recebendo os proventos preso na última quarta-feira pela Polícia Federal o tenente coronel da ativa Mauro César Barbosa Cid ex-ajudante de ordem de Bolsonaro terá uma dor de cabeça a menos o exército não vai afastá-lo das suas funções a força informou que não abrirá procedimentos administrativos contra o tenente coronel e ex-ajudante de ordem de Bolsonaro pois ele se encontra à disposição da justiça os militares estão querendo ver no que vai dar mas o alto comando já está arrependido do apoio que deu a esse sujeito e os casos de rachadinha são retomados em meias suspeitas na vacinação de Bolsonaro e na verdade são dois os que voltam a ser investigados pela rachadinha o Flávio Bolsonaro, o filho 01 e o Carlos Bolsonaro, o filho 02 e vamos combinar rachadinha é uma ova o nome é peculato e a vingança do Dr. Prevenildo contra o inimigo da vacina Dr. Prevenildo era um personagem desenanimado que estimulava os brasileiros a se vacinarem depois de tudo que fez Bolsonaro ele pode ser preso por fraude em carteirinha de imunização essa é a vingança do Dr. Prevenildo que representa a responsabilidade de um país, de uma nação para com seu povo e a punição a alguém que está fazendo voltar a paralisia infantil e outras doenças erradicadas no país por convencer a população a não se vacinar Bolsonaro fez até o que o Bolsonaro fez na verdade apaga até o esforço da ditadura militar em vacinar os brasileiros e o plano do partido de Bolsonaro para frear Alexandre de Moraes era prendê-lo a cúpula do PL elaborou uma proposta de emenda à constituição para tirar as investigações das mãos do ministro Alexandre de Moraes e depois prendê-lo e esse plano para prender Alexandre de Moraes volta à tona após o cerco da PF a prisão de Mauro Cid e ex-ajudante de ordens de Bolsonaro reavivou o plano da ala ideológica para prender Alexandre de Moraes e esse plano que ficou muito claro nas conversas do Mauro Cid tudo isso pode complicar muito a situação de Bolsonaro e o acesso à terceira via está interditado em São Paulo porque o PSDB tem dificuldade em se renovar e na verdade o PSDB está morrendo está agonizando devido a décadas de erros tudo começou quando em 1994 Fernando Henrique Cardoso fez com que o Partido da Social Democracia Brasileira se mancomunasse com o PFL que era o partido mais corrupto do Brasil e o presidente da CNBB Dom Jaime Spengler critica o conservadorismo hipócrita do povo brasileiro e esse espírito carola da nossa população todinha voltada para fanatismo religioso todinha em parcela de 90% ligada ao fanatismo religioso e o Barroso autoriza acesso da Polícia Federal a provas da CPI da Covid aí a coisa vai ficar bem complicada para o Bolsonaro e para a turma dele porque há uma miríade de provas na CPI da Covid que agora podem ser aproveitadas e há nada amistosa a reação de Bolsonaro ao receber os agentes da PF em casa ele esbravejou saber que teria que depor às 10 horas da manhã do mesmo dia após a operação e por fim o Dalanhol fica espalhando fake news sobre o PFL das fake news dizendo que vai proibir a liberdade religiosa quando na verdade o que o PFL pretende é proibir a homofobia que já é proibida por lei e na verdade esse expurgo da Lava Jato esse soluço da Lava Jato que são Dalanhol e Moro fazem o que sempre fizeram mentir senhoras e senhores nós agradecemos a atenção estaremos de volta ao meio dia